Olá, meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é Páscoa pelo Mundo. Senta aí, papai, sinta. Manda beijo para as meninas, beijo. Dá tchau para as meninas. Dá tchau. Tchau, meninas. Isso, toma. Senta aqui, a mamãe vai dar o ovo pra você pintar. Então, meninas, gravar com o Eduardo é um pouquinho difícil, mas hoje ele está aqui participando, né, filho? Não, não está, não? Está sim. Então, como eu ia dizendo, hoje eu vim falar um pouquinho da cultura daqui da Alemanha, daqui... Não, não vim falar, não? Vim sim, vim sim. Vim falar um pouquinho da cultura daqui da Alemanha, como é que funciona. Venha, papai, venha, sinta aqui no meu colo. Senta aqui, Du. Senta aqui. É uma graça essa criança, viu, gente? Mas, então, voltando ao assunto, né? Vamos lá. E falar um pouquinho da cultura daqui da Alemanha, como é que funciona aqui a Páscoa. Mas antes disso, gente, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, se você for novo ou nova. Venha fazer parte desse vídeo. Vamos curtir logo o vídeo, né, para não deixar para o final e acabar esquecendo. E você que estiver aí me assistindo, se quiser saber a cultura de alguns outros países, eu vou deixar o link do canal das meninas aqui. Da Austrália, Suíça, Inglaterra, Itália, Alemanha. Eu vou deixar o link do canal das meninas aqui. Vocês não podem perder. Gente, o vídeo é maravilhoso e cada um conta um pouquinho da cultura dos países delas. Então, releve o Eduardo toda hora passando, porque senão eu não vou conseguir gravar. Vem aqui, filho. Venha. É. Senta aqui com a mamãe. Du. Não pode mexer. E se vocês escutarem o barulhinho dele é porque ele está perto da câmera. Está louco para mexer. Então, meus amores, voltando ao assunto. Tem muita... Aqui, aqui na Alemanha, tem muitas pessoas que não dão chocolate para os seus filhos. Então, como é que eles fazem? Ele compra os ovos da galinha, cozinha os ovos da galinha e pinta. Como eu fiz aqui, tá vendo? Eu já pintei alguns. O Eduardo já quebrou aqui uns. Difícil gravar com o ovo com o Eduardo. A sorte que eu já cozinhei. Então, a gente pinta os ovos, decora tudo bonitinho. Ele faz parte disso. Eles gostam dessa interação, de interagir, de fazer essas atividades. E depois, a gente pega e esconde no jardim. E ele sai procurando. É bem divertido. É bem legal. Esse ano vai ser o primeiro ano que eu vou fazer com o Eduardo. Eu não vou fazer nesse vídeo porque agora está um pouco frio aqui na Alemanha. E eu vou deixar para depois. Quando estiver mais próximo da Páscoa. E outra coisa também que a gente faz aqui. A gente faz a árvore da Páscoa. Eu faço porque eu acho que isso é mais em conta eu fazer. Eu pego um galho, coloco em um jarro de planta. E coloco os ovinhos de plástico que vende no mercado. A Páscoa aqui é bem comemorada. A gente tem duas semanas de férias na Páscoa. Dá para o pessoal curtir muito. Ah, então. Eu também comprei essas coisinhas aqui. Eu comprei essa... Não sei se está dando para vocês verem. Para o Eduardo pintar. Porque aqui vai pintar justamente os ovos de galinha. Ou de plástico, né? Que vende no mercado. E comprei esse daqui que é uma tinta. Que é para pintar os ovos. Para deixar assim. Do jeito que eu fiz aqui com esse. Então meninas. O vídeo de hoje foi isso. Um vídeo bem rapidinho. Eu não vou gravar. Como eu falei para vocês. Não vou gravar lá fora. Eduardo procurando. Porque ele está um pouco doentinho. E eu resolvi não gravar. E vou deixar para quando estiver mais próximo da Páscoa. Aqui já vai estar bem quente. Agora ainda está frio aqui. Hoje está fazendo 5 grãos. Então eu vou deixar para quando estiver mais próximo. Para eu fazer o vídeo para vocês. Não esqueça de curtir o vídeo. De avaliar o vídeo. Se você for novo ou nova. Se inscreva aqui no meu canal. Venha fazer parte da nossa família. E um grande beijo. Manda beijo para a menina. Beijo. Fala. Se inscreva no canal de mamãe. Fala. Mama. Mama. Fala. 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 Então menina. Agora eu voltei sozinha. Porque vocês já viram. Com o Eduardo é um pouquinho difícil. E ele já correu para ir lá mexer na câmera. Ô filho. Aquele ali não pode mexer não. Viu? Tá certo? Tá certo?